E aí, gurizada, tudo bem? Hoje estou aqui para o nosso primeiro vídeo do canal. Não repare se meu olho estiver vermelho, entrou um ovni, agora no meu olho não sei o que aconteceu. Mas, enfim, hoje a nossa aula vai ser muito básica. Vai ser sobre o alfabeto, né? O alfabeto. Eu vou ensinar isso porque acho que a maioria já sabe, já decorou música A, B, C, D e F, mas eu acho que é importante vocês repetirem, repetirem, para decorarem bem qual letra é qual, porque eu já tive problemas, fui viajar, tinha que soletrar coisas, ou soletravam para mim, eu errava. Às vezes você vai fazer aula numa escola, o professor quer soletrar as coisas para vocês em inglês, e tem umas letrinhas ali que confundem, tipo, E com I com I com... Confunde ali as pessoas, o português com o inglês. E também vou fazer algumas observações e tal. Bom, eu vou falar todo o abcedário, vou dar exemplos de palavras com cada letra, e também depois vou falar de novo para vocês repetirem. E se tiver que fazer alguma observação, eu faço. Bom, eu vou falar a letra e vou dizer as in tal coisa, aí fala o nome da palavra. Por que esse as in? Esse as in significa como em, tipo, como em tal palavra. Por exemplo, B como em borboleta, como de borboleta, entenderam? Então, vamos lá. A as in apple, B as in book, C as in classroom, D as in dictionary, E as in English, F as in fest, G as in guitar, H as in home, I as in important, I as in important, J as in juice, K as in key, L as in lamp, M as in mother, N as in name, O as in open, P as in pencil case, Q as in question, R as in reading, S as in sun, T as in taxi, U as in up, V as in village, W as in world, X as in x-ray, Y as in young, Z as in zoo. Bom, gente, eu vou falar de novo as letras e eu gostaria que vocês repetissem três vezes a mesma letra. E por que repetir três vezes a mesma coisa? Porque eu peguei um pouquinho de cada coisa que eu, de cada escola que eu dei aula, eu achei que cada uma tinha seu lado bom, eu acho que nenhuma escola é perfeita e nenhuma escola é tão ruim que não possa ser, ter nada de bom. Então, eu peguei o que eu achei bom de cada um e que achava certo e que achava que funcionava pra passar pra vocês. Bom, em uma das escolas que eu dei aula, que eu não posso falar o nome, eu aprendi que se deve repetir pelo menos três vezes uma palavra, alguma coisa, pra se guardar. Então, por isso, repetir três vezes. Vamos lá! A A B C D E F G H I E F 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 S T U V W X Y Z Eu acho, gente, que aprendendo as letras vocês já tem uma ideia um pouco da pronúncia por exemplo, R, que tem o puxadinho algumas outras pronúncias nós vamos aprender com as palavras mas, por exemplo, uma outra coisa que é importantíssimo saber e se percebe de longe quando é um brasileiro falando inglês que seria incorreta a pronúncia, o sotaque, enfim como queiram dizer, que é, por exemplo nós temos o som anasalado então, por exemplo, se eu falar marrom olhem como eu falo esse M do final eu não falo M, falo marrom marrom é um som lá atrás, não sei explicar agora tanto o inglês quanto vários outros idiomas se não todos não, acho que todos não, né mas vários idiomas é falar da última letra por exemplo, o M por exemplo, mom que seria tipo uma uma mãe, né mom eu falo M se fosse no Brasil, eu falaria mom mas não é é mom então, prestem atenção nessas coisinhas que são essas pequenas coisinhas que a gente vai aprendendo e que muitos professores não falam deixa a pessoa falando a vida inteira daquele jeito e aí já percebe de longe que é um estrangeiro falando entendeu? um brasileiro, enfim espero ter ajudado com o alfabeto espero que já tenha aprendido alguma coisinha se vocês gostaram desse vídeo cliquem em gostei deixem sempre suas sugestões deixem dúvidas nos comentários participem do canal e do grupo do Facebook lembre-se de se inscrever no canal para estarem sempre ligados quando eu postar vídeos novos um beijo e até a próxima tchau, tchau